Para a folia. Em um restaurante com vista para a Bahia de Todos os Santos, os integrantes do grupo de pagode falaram como será a participação no carnaval. A banda Leva Nóis vai puxar três blocos diferentes, na quinta, na sexta-feira e no sábado no circuito Barra Ondina. Ele já tem três anos na estrada, mas o carnaval 2011 será especial por causa do sucesso da música Liga da Justiça. A expectativa é mil para o meu primeiro carnaval, acho que todos, né? Estão bem ansiosos, vai dar tudo certo. Nossas infâncias tiveram esses personagens envolvidos, eu acredito que todo mundo, ou pelo menos quase todo mundo que está vendo também teve. Então é importante, e a história do carnaval mesmo, de fantasiar, acho que é importante também resgatar e a gente está fazendo isso com essa música. As dançarinas já reforçaram a malhação e prometeram fazer bonito em cima do trio. Eu acho que essa própria maratona de shows do Leva já ajudaram a gente a pegar mais ou menos o pique, mas a gente se alimenta muito bem, dorme bastante quando a gente pode. Não acha que nenhum dos quatro é muito de farra, de sair. A gente prefere descansar mais e se alimenta bem e isso ajuda o condicionamento físico. Música 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 Música